Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E olha só, eu vim trazendo um vídeo de comprinhas aqui da Shopee para o canal. Olha o que eu comprei, tá? Comprei barbantes pela Shopee. Não é a primeira vez, tá? Já é a segunda vez que eu comprei. E eu vim mostrar para vocês o que foi que eu comprei. A primeira comprinha que eu tinha feito foram esses barbantes aqui, ó. Que inclusive eu já utilizei, tá? Que não vieram no mesmo dia. Foram um dia diferente. Foi, comprei para testar. Foram os barbantes da Soberano, tá? Que é da Eco Brasil da Soberano. Gente, e eu amei a qualidade desse barbante, tá? Esse aqui é o amarelo forte. Esse é o laranja, ó. Amei a qualidade. E esse aqui é o vermelho. Eu amei a qualidade desse barbante. Comprei para testar. Porque aqui na minha cidade não vende desse barbante aqui, dessa marca não vende. Eu comprei e gostei muito. Aí eu resolvi comprar de novo. Aí, na mesma loja que eu comprei esses três, eu comprei esses dois aqui. Esse aqui é para o encomenda, tá? Aqui vende desse, só que no momento não tinha essa cor, tá? Que é a cor telha. Aí como eu já ia fazer a comprinha desse, eu já incluí esse junto na compra. Esse aqui vai ser para o encomenda. É o da Euro Roma. Eu também gosto bastante. E dessa cor aqui, ela é muito bonita, ó. É o cor telha. Deixa eu abrir aqui um pouquinho para vocês verem a cor real desse barbante, ó. E comprei esse daqui, esse verde limão neon. Essa cor aqui, eu nunca tinha usado dela, ó. E comprei para colocar naquelas florzinhas que eu fiz. A flor reluz, para estar fazendo as folhinhas. Vou testar para ver se fica bom essa cor. Qual que eu estava utilizando dessa marca aqui, da Euro Roma. Eu vou decidir qual que eu vou colocar. E esse barbante aqui, a primeira vez que eu compro dele. Tá? Dessa marca. Nunca tinha comprado. Eu sempre, do barbante branco, eu sempre comprava o dessa marca aqui. Da Euro Roma. Aquele cone grande, o Big. Aí eu vi o anúncio desse aqui. Resolvi comprar para testar. Para ver se vale a pena ou não. Que aqui na minha cidade não vende desse aqui também. Aí, para quem está perguntando, o barbante da Vatata, a Pernambuco. Aí aqui, essa marca aqui não vende. E o cone que vende aqui, o maior que tem é o dessa marca aqui, da Euro Roma. Que é o Big, que ele tem 1,8 kg. Aí eu resolvi comprar esse aqui. Aparentemente, ele é bem limpinho, ó. Mas eu já reparei que ele tem emendas, tá? Deixa eu olhar aqui, ó. Tem uma emenda aqui. Mas também, né? Isso nem me preocupa tanto. Porque é um cone bem grande. E essa parte da emenda eu sempre tiro. Faço peças mais pequenas. Aí, para testar, eu já comprei dois cones. Que também vai ser para encomenda. Eu estou com encomenda de branco com a cortelha. Aí eu já resolvi comprar os dois juntos. Para não comprar só esse, eu já comprei o branco junto também. Aí eu comprei na Shopee. Esse cone de 2 kg aqui, se eu não me engano, depois eu vou olhar e colocar aqui na tela para vocês. Foi R$47,00, tá? Isso fora o frete. Que eu tive desconto com frete grátis. Aí abateu um pouquinho do frete. Teve R$20,00 de desconto no frete. Aí, se não me engano, eu acho que ficou só R$8,00. Foi R$47,00 um cone de 2 kg. Aqui na minha cidade, um cone da Euro Roma de 1 kg e R$8,00 é R$55,00. Aí eu gostei bastante. Junto com o frete, pode ser que tenha batido o mesmo valor. Mas eu resolvi dar uma chance para esse barbante e ver se é bom, né? Porque a pessoa comprando em uma quantidade maior, o frete fica mais barato. Aí eu vou testar ele e depois eu falo para vocês se eu gostei ou não de trabalhar com esse barbante, tá? Primeira vez que eu vou estar utilizando ele. Hoje eu já vou abrir para estar confeccionando a peça. Que eu vou estar fazendo o pano de liquidificador branco com a cortelha. Aí eu já vou estar utilizando ele. Agora, já dessa marca aqui, simplesmente eu amei, amei, amei bastante mesmo. As cores é bem forte. Aqui não vende desse. Ele é bem limpinho. E eu amei bastante, tá? Aí eu comprei isso aqui. E já aqui na minha cidade eu comprei as argolas para estar confeccionando os porta-pano de prato. Ou porta-toalha. Aí aqui, quando eu fui buscar os barbantes, eu já passei no armarinho e comprei as argolas para estar fazendo os porta-pano de prato. Aí eu comprei 15 da pequena e 15 do grande para estar fazendo. E comprei algumas colas bastão, que eu já tenho aqui em casa. Eu comprei apenas três. Pronto. Isso. As argolas e a cola foram aqui na minha cidade. Já os barbantes, todos eles foram na Shopee, tá? Então eu vou estar testando. E em um próximo vídeo eu mostro para vocês. Eu digo para vocês se eu gostei ou não. Não sei se esse aqui está aprovado ou não, esse barbante. Então é isso, meus amores. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.